Fala pessoal, André aqui, beleza? E nas notícias do dia aqui, cara, indicadas lá no nosso Discord pelo Alan, pelo Popo Cake, pelo Gabriel96, pelo Ghost Punk, pelo Olucão19 e diversas outras pessoas, né? Vamos ver aqui então algumas notícias de hoje, tem algumas muito interessantes. Eu vou começar já falando a primeira de cara aqui pra vocês, que é essa linda e maravilhosa aqui do Luiz Felipe Pondé, né? Falando aqui, o PT é uma gangue que sequestrou o país, anos de governo federal e o Brasil só piorou, mas seu exército vergonhoso de jornalistas e intelectuais que lambem suas botas continua investindo na destruição do país. Isso sim é uma ameaça à democracia, olha só, o Luiz Felipe Pondé tá acordando que a imprensa que vive de dinheiro do Estado é um inimigo da democracia. Mas não foi o Luiz Felipe Pondé que prega voto em Lula contra Bolsonaro? Tem tendência apaziguadora e é muito mais inteligente? Ué, peraí, aqui a Pondé é fascista, aqui o Pondé é fascista, aqui ele já é amiguinho da esquerda. E aí? Tem que se decidir, não é mesmo, irmão? Tem que se decidir. Pra mim, uma pessoa que não se decide, né? Pra mim, uma pessoa que não se decide é mau caráter. Me desculpa, julgamento meu, né? Pra mim, uma pessoa que fala uma coisa e meses depois fala outra, me parece que é uma pessoa que não deve ser levada a sério, não é mesmo? Mas não sei, talvez seja eu com meu desvio de caráter aí, com meu desvio de caráter, talvez eu esteja errado em pensar assim, não é mesmo? Com prejuízo recorde, Correios anuncia concurso para 3.200 vagas. Estatal que registrou 800 milhões de prejuízo no primeiro trimestre... Trimestre, tá, pessoal? Trimestre, tá? Trimestre é 3. 3, 6, 9, 12. No primeiro trimestre, nos primeiros 3 meses do ano, já deu 800 milhões de reais de prejuízo. Você gosta ou não gosta do Lula, do Bolsonaro, não importa. O que importa é quem vai sair do teu bolso dos 800 milhões, tá? Então, tipo assim, ó, estatal que registrou 800 milhões de prejuízo no primeiro trimestre anunciou a realização de um novo concurso, o primeiro desde 2011. Olha que interessante. Então, qual é que era? Olha só. Qual é que era a brincadeira aqui, né? E essa é uma coisa que o Peter do Ancapsul, ele sempre comenta pra vocês. Quem que recebe mais verba? Uma escola que tem péssimos índices, os professores são lixo, as crianças não sabem ler e escrever, ou uma escola que é aprovada, os professores são bons, as crianças aprovam, todo mundo inteligente pra caralho, o pessoal se puxa, o pessoal lê, o pessoal sabe a diferença do porquê junto e separado, entendeu? Qual dessas duas escolas vai conseguir mais verba do governo? Exatamente. A escola menos eficiente, a escola que entrega piores resultados, vai ter uma desculpa. Eu falo assim, olha, se vocês montarem mais dinheiro aqui, quem sabe ano que vem a gente consiga entregar índices melhores. Exatamente o que tá acontecendo agora aqui. Os Correios, não apenas os Correios, mas todas as estatais no governo do Bolsonaro, só pela ameaça, só pela possibilidade de serem privatizadas, todas deram lucro. Foi o PT entrar no poder, todas deram prejuízo. Por que será, meus queridos? Por que será, né? É um assunto pra gente poder pensar mais nos próximos vídeos. X se nega a excluir o usuário que expôs família de morais. Censura prévia, né? O X falou que é censura prévia. Aconteceu uma briga bem grande nessa questão aqui, que teve um usuário, um usuário lá do X, que fez exposição da família do Alexandre de Moraes, né? O Alexandre de Moraes mandou, baniu o usuário da plataforma e não é assim que funciona, né? Na verdade, ele tem que pedir a remoção daquele post específico. Só que o grande problema é, aquele post específico que foi feito, não foi feito com dados vazados, não foi feito doxing, não foi cometido nenhum crime. Foi pego os dados que estão públicos nas próprias redes sociais das pessoas, dados que estão públicos na internet. E o cara postou no X. E o Alexandre de Moraes não gostou. Só que isso é censura prévia. Então, tipo, tá tendo agora uma briga, né? O Alexandre de Moraes botou multa lá de 700 mil no X, um monte de coisa arada. Porque, agora, parece que se você botar uma coisa que tá livre, aberta na internet, e colocar lá, mas o juiz não gostar, ele pode fuder com a tua vida, né? Se Biden não desistir da eleição, é provável que Trump ganhe e transforme os Estados Unidos em Venezuela, que fala inglês? Que? Vocês lembram disso? Vocês lembram que quando Trump ganhou as eleições, ele iria, segundo a mídia especializada americana e a mídia brasileira, ele ia começar a Terceira Guerra Mundial, e na verdade o... Ele ia começar a Terceira Guerra Mundial, e na verdade ele foi o presidente que menos teve ataques a outros países, ele ia matar negros, ele ia matar gays, ele ia matar crianças, ele ia acabar com o planeta Terra, lembram? Vocês lembram disso? Isso foi... A gente cobriu tudo isso aqui, antes de acontecer, tá? E quando Trump ganhou, não aconteceu nada disso. Aí o que aconteceu, dois anos depois, quando Bolsonaro estava prestes a ganhar as eleições no Brasil, Bolsonaro ia começar a guerra, Bolsonaro ia matar gays, Bolsonaro ia matar mulheres, Bolsonaro ia matar crianças, Bolsonaro ia acabar com a Amazônia. E nada disso aconteceu também. E agora eles estão falando o quê? Ah não, se o Biden... Eu vou formular uma frase completa, irmão. Então se o... E novamente, eu não vejo que nenhum dos dois tem capacidade cognitiva pra ser o líder do maior país do mundo, mas quem sou eu? Mas a questão é, já estão falando que o Trump, se o Trump ganhar, vai matar gay, vai matar mulher, vai matar criança, vai matar todo mundo, vai transformar os Estados Unidos numa Venezuela, né cara? Pra te ver que a mídia não... A mídia mama nas tetas do governo não apenas no Brasil, mas também nos Estados Unidos. Ministro da Agricultura diz que o Brasil não precisa mais de leilão do arroz, apenas incentivo à produção nacional. Olha como a coisa mudou, né? Como a coisa mudou, né? Um tempo atrás, se não importar o arroz de quatro pila, nós vamos passar fome. E os produtores, todo mundo falando, pessoal, já foi tudo coletado, não vai faltar arroz, fiquem tranquilos, fiquem tranquilos. Aí foi... Lembra que foi descoberta uma parada lá, que parece que era 15 pila por quilo de arroz? De propina pra galera lá pra ganhar o bagulho? Aí foi descoberto tudo? Aí o pessoal, não, peraí, agora não, esquece isso aí, cancela tudo. Lembra que nós mostramos um vídeo desse cara aqui falando assim, não, os problemas foram resolvidos, já era, acabou, esquece. É por isso que o governo quer censurar as redes sociais, galera. Pra que você não possa mais acessar lá as leis de diretrizes orçamentárias, pra que você não possa fazer essa investigação. Porque quem fez as investigações não foi policial, não foi polícia federal, não. Sabe quem foi? Foi o Zezinho, o Luizinho. Foram pessoas físicas, foram pessoas que foram pesquisar em dados públicos na internet, pegaram os dados públicos, compartilharam com as pessoas e explodiu essa bomba que foi dentro do governo. E digo mais, se pesquisar todas as outras citações do governo, vão achar regularidade em todas. É por isso que eles querem censurar as redes sociais. Mas é por coisas desse tipo aqui. Lula diz não querer falar de dólar agora, e sim de feijão e arroz. Feijão puro, feijão puro, feijão puro, feijão puro, feijão puro. Comprei um pacote de frango no mês passado por R$17,90, deixei no congelador. Esse mesmo, mesmo pacote, está R$21,90. Valorização de 38%. Me sigam para mais dicas de investimento. Coitado de você e de casa que ri da galera que compra e armazena grãos, né? Está aqui o Neri, né? Lucas Neri. Tem o Lucas Neri no nosso Discord. Será que não é o mesmo Lucas Neri, cara? Talvez seja, hein? Mais dicas de investimento. E está aqui, para a gente fechar com chave de ouro, o imposto no Build Your Dreams Song Plus, que custa R$239 mil. Qual que é o imposto? R$93 mil de imposto, meu querido. Não é para qualquer um, cara. Não é para qualquer um. E, cara, eu olhei esses carrinhos aqui. Eu sei que a construção deles não é tão legal e carro elétrico, para mim, também não parece tão... Mas estou olhando eles na rua, eles parecem ser bem bacanas, esses carros, né, cara? Olha só. De R$239 mil o carro, R$93 mil. Vai para pagar sabe o quê? Vai para pagar sabe o quê? Isso aqui não paga a aposentadoria de um desembargador aposentado. Grande abraço. Um grande abraço a todos vocês. Gostou do vídeo? Deixa o like, deixa o comentário que é extremamente importante. Não esquece de assinar lá o canal, o Papo Libertário, que é o meu canal secundário. Secundário? Não, né? Esse aqui é o meu canal secundário, né? Aquilo é o meu canal terciário, né? Então se inscreva lá no canal Papo Libertário para vocês aí de casa não perderem os novos vídeos que vai ter lá no canal. Deixa eu até mostrar super rápido aqui, ó. Papo Libertário já tem alguns vídeos exclusivos para vocês lá. Até mais.